Cansaço visual, dor de cabeça, tontura, náuseas, olhos vermelhos, ardência ocular. Meu Deus! Será que a fadiga ocular pode de fato prejudicar a sua saúde ocular? Será que pode acarretar em alguns outros problemas? No vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre isso e dicas para você evitar esse quadro. Bora lá! Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e criei esse canal especialmente para você. Para você que é preocupado com a sua visão. Para você que enxergar bem é prioridade na vida. Pois é, aqui o seu lugar, o melhor lugar onde você vai achar todas as respostas para as suas dúvidas. Com embasamento científico, sem fake news, sem boatos, sem crenças populares. Realmente você terá a melhor informação para te ajudar a cuidar melhor de seus olhos. Então se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se agora mesmo, clique no sininho, porque toda semana temos três vídeos novos. E venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. 5, 6, 8, 10, 12, 16 horas por dia na frente de uma tela. É uma loucura o que os pacientes me falam. Nossa, doutora, a minha vida é na frente de uma tela. Ou é o computador, ou é o celular. E eu quero saber de você. Quantas horas por dia você passa na frente da tela? Deixe aqui nos comentários. Vamos fazer uma enquete para a gente ver que nível vocês estão aí de acometimento de seus olhos. Então, mas realmente não há muito o que fazer. Se esse é o teu trabalho, se é assim que você ganha a sua vida, o que a gente vai fazer? A gente vai dar dicas para você realmente não sentir tanto, para que seu rendimento seja aprimorado, para que você ganhe mais tempo aí de trabalho, sem ficar sofrendo tanto com os incômodos dos olhos. Você sabe que antigamente, as maiores queixas de LER, que são esses esforços repetitivos, eram com relação à digitação. E hoje já não. Com certeza, a absoluta, a maior queixa de desconforto no trabalho são os olhos. Então, é esse cansaço visual, essa fadiga que mais incomoda os trabalhadores. E existe até um nome para isso, que é a síndrome visual relacionada ao computador. Essa síndrome, ela dá todos esses sintomas que eu já lhe falei. E a Sociedade Brasileira de Oftalmologia fez um estudo e mostrou que 90% das pessoas que ficam na frente da tela tenham um desconforto relacionado a essa síndrome. Então, olhos vermelhos, olhos cansados, olhos secos, ardência ocular, tontura, náuseas, dor de cabeça, dor nos olhos e até mesmo tensão muscular, aquela tensão que vem na cabeça, que vem aqui atrás do pescoço, no trapézio. Isso pode ser decorrente de toda essa contratura muscular dentro do olho. O que acontece? Vamos entender por que ocorre a fadiga ocular. Você sabe, a nossa lente do olho cristalino, ele é responsável pelo foco de perto. Então, você está olhando longe, o teu olho está de uma forma. Você está focando perto, o teu olho tem que dar o foco mais aproximado. E como é que se dá essa contratura? Através de toda uma musculatura que fica em volta do cristalino. Então, nessas imagens aqui, você pode ver como que é esse movimento de contração, de ida, de volta. E aí, quando você fica olhando para perto, digamos, ele fica muito contraído. É a mesma coisa que você pegou um peso na musculação e ficou lá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas segurando aquele peso. Há músculo que aguente? Não, não há. Então, realmente vai sentir como se fosse uma câimbra? Vai sentir espasmos? Vai sentir dores relacionadas àquilo? Lógico. Então, é isso. Você tem que entender isso. Então, qual seria a solução? A gente alternar a visão. Olhar um pouco para longe, olhar um pouco para perto. Para quê? Para descansar e fazer essa musculatura se mover um pouco e parar de ficar contraída naquele mesmo lugar. E para ficar mais fácil esse processo de olhar longe, olhar perto, foi criada uma regra, que é a regra 20, 20, 20. A cada 20 minutos, você deve desviar os seus olhos da tela e olhar para um local mais longe de 20 pés, que seria mais ou menos 6 metros de distância. Ou uma janela, ou olhar para o infinito é excelente, porque você vai promover esse relaxamento dos olhos. Então, a cada 20 minutos, pare por 20 segundos, muito rápido, não vai atrapalhar o seu trabalho. E olhe para longe, para um local de preferência acima de 6 metros. Mas se você não tem os 6 metros, se você tem 4 metros, 3 metros, tudo bem. Você olha para o ponto mais longe da sua sala. E aí você vai promover esse relaxamento. Uma outra técnica de relaxamento que eu acho incrível é o palming. O palming, como é que você vai fazer? Você vai esquentar a palma das suas mãos, vai apoiar na sua mesa e vai fazer este movimento assim. Ocluindo os seus olhos e respirando muito fundo. Você sabe que a respiração, ela é fundamental para a gente. É fundamental para promover esse relaxamento do nosso corpo como um todo. Então, você respira fundo, pode contar até 4 e depois solta essa respiração toda também contando até 4. Então, vamos lá. Respira contando até 4, pode segurar 4 segundos também, é legal. E depois expira contando até 4. Isso vai ficar ótimo, porque você vai, além de você dar uma relaxada no corpo e tudo mais, você consegue fazer esse relaxamento da musculatura ali em volta do cristalino. E aí, lógico, o seu rendimento no trabalho vai começar... Parece que você acordou de manhã, entendeu? Parece que seu olho relaxou muito. E você está aí pronto para outro, para render mais, para se sentir melhor, para evitar todo aquele desconforto, né? Do excesso de esforço acomodativo. E aí, outras dicas excelentes são... Lembrar sempre de piscar, porque nós ficamos com os olhos muito fixos. Acabamos piscando menos que o normal e o olho pode ficar seco. Aí vem a ardência, o olho vermelho. Tenha sempre um colírio lubrificante indicado pelo seu médico. A distância ideal da tela é em torno de 50 centímetros. Faça ajustes de brilho. Mantenha a iluminação do ambiente mais harmônica possível. De preferência, com a entrada de luz natural, sempre é melhor. Mas então, assim, não deixe o ambiente muito claro. Não deixe o ambiente escuro. Estoque a tela do computador, porque isso gera um cansaço muito maior. De preferência, posicione a tela um pouco abaixo dos seus olhos, porque aí a sua pálpebra não fica tão aberta, né? Se você olha pra frente, a pálpebra tem que ficar mais aberta. Se você olha pra baixo, a pálpebra já fecha um pouquinho. E isso mantém os seus olhos mais lubrificados. É excelente! Mas respondendo a sua dúvida, que você falou, meu Deus, doutora, você só deu dicas. Mas agora, afinal, pode... Isso pode provocar um mal para os nossos olhos? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Não, não pode. A fadiga ocular, ela realmente é um cansaço ali momentâneo, mas isso não vai acarretar doenças no seu olho, não vai acarretar catarata, nem algum outro problema relacionado aos nossos olhos. Não vai acarretar uma doença. Mas a gente sabe que incomoda, e aqui, esse vídeo, realmente as dicas valem ouro. Agora me diga, você ficou com alguma dúvida? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários. Você sabe, eu adoro interagir com você. E, ó, compartilhe aí com os colegas do escritório, porque eles também merecem essa informação, é ou não é? Um grande beijo, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, não vai embora, não. Continua navegando aqui no Cloudiaflix.